Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. O vídeo de hoje vai ser sobre charutos e umidade. Esse é, de longe, o tema mais pedido para que eu fizesse um vídeo a respeito. E eu tenho praticamente certeza que esse vídeo vai instigar vocês com várias informações novas e várias opções que vocês vão ter para mudar ou então otimizar a armazenagem de charutos. Mas o que eu espero mesmo de vocês e que esse vídeo cause em vocês é que vocês comentem o vídeo e que vocês compartilhem a experiência de vocês em relação à armazenagem, em relação à umidade dos charutos de vocês. Porque é exatamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês o meu processo de aprendizagem, como que eu entendi o que é a umidade e qual foi ou foram as soluções que eu encontrei para armazenar os meus charutos aqui em casa. E antes de entrar propriamente dito no assunto, eu queria falar duas coisas. A primeira coisa, eu acredito que eu vou desapontar alguém, mas eu não vou falar nesse vídeo qual é a umidade certa. Simplesmente porque não existe uma umidade certa. Como eu disse há pouquinho agora, na sentença passada, o que eu quero é compartilhar a minha experiência para que o meu processo sirva como uma ferramenta para vocês acertarem o ponto certo, que é o perfeito, o preferido de vocês, de umidade e de temperatura. Outra coisa que eu queria falar, a última antes de entrar no assunto, é que lá no Facebook, o nosso grupo, a página do Mr. Charuto, ela tem mais de 1.700 seguidores. E no YouTube, tem quase 700. Então, eu me perguntei, onde que estão essas mil pessoas que ainda não assinaram o canal do YouTube? Então, eu queria dar uma dica para vocês. Eu estou postando todos os vídeos primeiro no YouTube, uma semana depois que eu coloco no Facebook. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, você ficou uma semana sem saber que esse vídeo estava no ar. Então, eu sugiro para você ir lá no YouTube e assinar o canal do Mr. Charuto. E se você está assistindo no YouTube agora e não assinou ainda, não espere mais, assine. Tá legal? Então, já já eu volto para a gente entrar de cara no primeiro vídeo da série Charutos e Umidade. Eu já falei antes que eu moro numa região onde a variação de temperatura e umidade é uma variação enorme durante o ano. Ela vai aí de menos 20 graus centígrados com uma umidade em torno de 20% no inverno, claro, até uma temperatura de quase 40 graus centígrados com uma umidade em torno de 90% no verão. Então, quando eu resolvi ter Charutos em casa, eu falei, eu tenho um problema para resolver. Como que eu vou ter um Charuto, como que eu vou conseguir guardar meus Charutos sem ter nenhum problema neles com essa variação toda de temperatura e umidade durante o ano? Aí eu fui atrás de informação e descobri que a umidade era um fator primordial, que eu tinha que arrumar uma solução para isso. E que umidade que era? Então, a primeira coisa foi entender o que era a umidade. Então, sabe quando na previsão do tempo, no serviço meteorológico, eles falam lá na televisão que a umidade relativa do ar, por exemplo, em Brasília, no inverno, é baixíssima, atingiu níveis alarmantes. Ou então, uma coisa que a gente sente, quando a gente está no litoral e sai de um ambiente que tem um ar-condicionado e vai para o lado de fora e é atacado por aquele calor, aquele bafo de calor, e imediatamente a pele da gente parece que está molhada, parece que está melando, essa é uma situação de alta umidade. A umidade relativa do ar está alta. E o exemplo que eu dei em Brasília é que a umidade relativa do ar está baixa. O ar tem a capacidade de reter água em forma de vapor. Quando o ar está frio, ele retém uma quantidade menor de água do que o ar quando está quente. Então, o ar quando está quente, ele é capaz de absorver mais água do que o ar frio. Esse é um dado fundamental para a gente entender a relação de umidade e temperatura. Outro dado também muito importante é esse termo aí, umidade relativa do ar. Essa palavra relativa é a chave, a outra chave para a gente entender. Ela quer dizer que alguma outra coisa altera a umidade. A umidade é relativa a essa coisa e essa coisa chama-se temperatura. Então, se a gente alterar a temperatura do nosso rio umidor, a gente vai alterar a umidade. Eu vou dar um exemplo aqui e eu vou dar uns exemplos todos que eu vou dar aqui, eu vou falar a temperatura em graus Fahrenheit. Porque para mim é difícil pensar em Celsius. Eu tentei fazer o vídeo falando em Celsius e não consegui me expressar, deu tudo errado. Então, para solucionar isso, eu vou colocar, a partir de agora, uma tabelinha aqui com os valores de temperatura em Fahrenheit e em Celsius, das temperaturas que eu vou usar. Então, quando eu disser em Fahrenheit, só se olhar aqui que você vai ver o que eu estou falando em centígnios. A umidade em percentual, então, não faz diferença. Então, vamos supor que essa caixa aqui é um rio umidor, a gente tem charutos aqui dentro, tem um sistema qualquer de umidificação, que não vem ao caso agora, e tem um higrômetro. O higrômetro está lá marcando 65 Fahrenheit e 65% de umidade. Ótimo. Não tem problema nenhum. Só que vamos pensar que por algum motivo a temperatura aumentou e a única coisa que mudou foi a temperatura. Você não abriu e nem saiu a umidade e nem entrou a umidade aqui dentro. Se essa temperatura passar para 70 graus, a umidade vai, no seu higrômetro, abaixar. Vamos dizer que ela passou para 60. E o oposto vai acontecer também. Se a temperatura cair para 60 graus, a umidade ali no higrômetro, o percentual que o higrômetro mostra, vai subir para 70 graus. Para 70%, desculpa. Por que isso? Porque a quantidade de água se manteve a mesma. E como o ar frio consegue absorver menos água, o percentual aumenta. E o ar quente consegue absorver mais água, o percentual abaixa. Então entender isso é fundamental para a gente domar esse mito da umidade. para achar o que é a umidade legal para os nossos charutos. O que eu acabei de dizer aqui é que a mudança na temperatura vai dar uma leitura do percentual de umidade que não representa exatamente a quantidade de água que está aqui dentro desde que a única coisa que alterou foi a temperatura. Está certo? Então uma forma da gente lidar melhor com essas alterações é a gente ter um sistema de guarda de charutos onde a temperatura seja constante. Porque isso vai dar para a gente sossego. A gente não vai ficar preocupado porque o número que o higrômetro está marcando para o percentual de umidade vai ser sempre o mesmo. Nem sempre é possível fazer isso. Eu sei. porque a gente não tem você não vai colocar um aquecimento ou um ar-condicionado na sua casa por causa dos seus charutos. Aqui em casa tem porque a gente tem que ter porque no inverno a gente morre se não tiver aquecimento. E no verão seria insuportável. Mas a solução que eu encontrei para isso foi usar o Winador que é aquela geladeirinha para vinho só que adaptada para os charutos. Existem dois sistemas de refrigeração um é completamente desaconselhável e o outro é perfeito. Eu vou falar sobre isso no segundo vídeo dessa série de charutos em umidade. E uma outra forma de lidar com isso em termos de umidade agora é você ter um sistema de umidificação que seja de duas mãos. Que ele coloque a umidade quando precisa e retire a umidade quando for o caso. Tá certo? Ou então um outro sistema que só coloque mas que desligue automaticamente. já é uma coisa mais sofisticada já são os aparelhos e tudo eu vou mencionar também no próximo vídeo. Tá certo? Outra coisa que eu queria dar um toque para vocês é o seguinte é a comparação ou melhor o contraste que existe entre a caixa que você guarda os seus charutos a umidade dentro dessa caixa e a temperatura dessa caixa com o local que você vai fumar o charuto. Vamos supor que você guarde o seu charuto para 65,65 e você vai fumar no verão no litoral a umidade lá fora está 85% e a temperatura está a 35 graus centígrados nesse caso. É muito diferente do ambiente onde o charuto está guardado. Aí você tira o charuto de dentro da caixa e acende imediatamente vai afetar a queima do charuto vai dar algum problema nessa queima por causa desse contraste de umidade. O charuto vai começar ao mesmo tempo que ele está esquentando e vai normalmente começar a absorver a umidade no ambiente. Não, vai queimar legal. Vai mudar o gosto? Não sei. Difícil falar. Outra coisa eu já ouvi muita gente falando que baixa temperatura de armazenamento amarga o charuto. Eu não sinto isso. A minha experiência eu discordo desse dado. Mas se você sente isso não guarde o seu charuto em baixa temperatura. Os meus eu guardo em torno de 65 graus Fahrenheit e não vejo problema nenhum quando cai de 65 e vai até 50 e alguma coisa alto 57, 58, 59 não tenho problema nenhum. E até uma vantagem do meu ponto de vista para o envelhecimento do charuto e para preservá-lo porque o envelhecimento não é nada mais nada menos que um processo de decomposição da matéria orgânica da folha que a folha é uma matéria orgânica. Desculpa. Então você mantê-lo aí a 60, 65 graus você vai reduzir a velocidade desse processo de decomposição. Seus charutos vão durar mais tempo. E se muda o sabor ou não para mim não muda. Tá certo? Outro fator também que me chama atenção é da umidade. A umidade baixa e a umidade alta. A umidade baixa vai prejudicar o charuto ao longo do tempo. é um processo lento de danificar o charuto se ele ficar em uma umidade abaixo de 60% por exemplo. Abaixo de 65%. Vai começar um processo que os olhos vão se perder os olhos o sabor e tudo mas demanda um tempo para isso afetar o charuto. Já a alta umidade principalmente se estiver aliada a uma alta temperatura vai causar um mofo. Eu tenho o ponto de vista que mofo é intolerável. Mofo vai para o lixo e também vai afetar a queima do charuto uma alta umidade. E o charuto fica mais esponjoso tem gente que gosta tem gente que não gosta e tudo é mais um motivo até se você armazena em uma umidade um pouquinho mais alta tipo 69% 72% você colocar ele do lado de fora primeiro para ele se aclimatar com a umidade principalmente se a umidade for mais baixa ele vai perder um pouco de umidade para o ar e vai queimar melhor naquela situação que você está fumando o charuto. Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre o higrômetro eu nunca uso o higrômetro de agulhinha o analógico aquele é um aparato que definitivamente não funciona nunca vi um super preciso então se você está usando aquele compre um digital que é muito mais confiável principalmente se é daqueles que você pode regular eu já fiz um vídeo também sobre como aferir o higrômetro então eu acho que vale a pena se você puder compre um daquele que é muito mais confiável tá e é a forma que eu indico outra coisa é o seguinte eu acho legal falar isso que o que eu faço é durante o inverno pela minha situação aqui de clima que tem aqui onde eu moro eu guardo no inverno na umidade de 65% porque aonde eu vou fumar no inverno a umidade normalmente está baixa então fica mais próximo o choque é menor e no verão eu elevo a umidade do meu rio úmido para 69% tá existe aí um intervalo de segurança eu gosto de aceitar esse intervalo e trabalhar dentro dele que em termos de temperatura varia como eu disse no meu caso eu acho legal de 50% alto até no máximo 70% mais de 70% eu já fico meio preocupado e a umidade eu nunca gosto que caia de 65% e chegou em 70% acende a luz vermelha eu não gosto que passe de 70% de jeito nenhum tá então eu fico trabalhando nessa região aí e o próximo vídeo eu vou falar sobre as formas que eu armazeno os charutos aqui que é no rio úmido de madeira no winador que é a geladeirinha e num tipo um tapeware o tupperware que eles falam aqui que é aquela a embalagem de plástico com hermeticamente fechada todos os três funcionam muito bem são opções legais para isso mas a gente sempre levando em consideração as vantagens e as desvantagens de cada um tá então eu acho que para o primeiro vídeo deu para dar uma ideia legal lembrem-se lá daquele conceito de umidade relativa do ar que a umidade que a umidade vai variar em função da temperatura e eu espero que tenha dado alguma informação legal para vocês que seja útil e não passa da minha opinião não é uma verdade não é nada que vocês tenham que seguir é só a minha experiência com isso e espero que vocês coloquem as experiências de vocês também nos comentários para que todo mundo aprenda um pouquinho com cada um de nós tá legal então gente muito obrigado até a próxima e fumem bem e aí Tchau.